Um diamante de 15,81 quilates vai ser leiloado no próximo domingo. De acordo com especialistas, a pedra é considerada perfeita e o preço pode alcançar 38 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais. O diamante que está em exposição em Hong Kong tem o nome de Sakura, que em japonês significa flor de cerejeira. Os visitantes acham que é uma peça muito rara, melhor das melhores, porque nunca viram um diamante tão grande, rosa púrpura, e a pedra é perfeita internamente. Eles ficam muito animados para vir e ver. Este é o maior diamante rosa púrpura ir a leilão. A pedra é considerada impecável porque as imperfeições só podem ser observadas com equipamentos especiais.